Isso, vamos guardar todos os brinquedos, isso, não, mas você não, é só os brinquedos, vai Carol, isso, vamos guardar, fez bagunça, agora tem que guardar tudo, isso, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Vai Carol, isso, vamos guardar, Moana, ajuda Carol, ajuda Carol a guardar, pega lá, isso, joga dentro da caixa, isso, joga na caixa, isso, belezinha, vai, as duas, daí isso aqui dá para o padrinho, isso aqui o padrinho vai guardar em outro lugar, não cabe ali, daqui o padrinho guarda lá, daqui, então vai, vamos guardar os brinquedos, vai, pega ali Moana, pega mais para jogar na caixa, Isso, joga lá, esse não filha, esse não, isso não cabe, daqui para o papai, pega outro, outro brinquedo pequeno Moana, pega lá para guardar, isso, aqui isso, isso aí, guarda, aí, mais um, mais um de cada, vai, vamos lá, força, joga aí, pode jogar esse Moana, pode jogar, joga lá, vai filha, vamos Carol, joga, pode jogar a boneca na caixa, vamos filha, vamos lá, vamos Vamos jogar, pode jogar, pode jogar Moana, isso, vai, está acabando, está acabando os brinquedos, quem vai guardar tudo? Quem vai guardar primeiro? Vamos Carolina, você está perdendo? Corre Carolina, guarda os brinquedos, está dormindo? Vamos, guarda, joga na caixa, é esse filha? Olha a Moana, está jogando tudo, a Moana vai guardar tudo na sua frente, a Moana vai guardar o macaco, joga o macaco lá para guardar, guarda o macaco filha, joga, 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 a Moana vai ganhar, vai, joga, pode jogar, filha, está com soninho, está com sono? Pega o brinquedo para jogar, para guardar, pega, 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 pega filha, o papai, o papai não, papai guardar, papai não fez bagulho, vai Moana, vamos, vai ajudar Moana, aqui ó, aqui ó, tem um aqui ó, joga lá na caixa, joga lá, isso, vai, deixa a prima, joga, pega outro, pega outro, joga lá, isso, belezinha, isso aí, tá bom? Uhul, bate aqui, vai, joga e bate, bate, aí, bate aqui, Carol, está com sono, está com sono, Carol, bate com o papai, guardou, vamos terminar e guardar para a gente ir embora, tá bom?